Música Olá gente, estamos lançando hoje mais uma pasta de ritmos, né? Ritmos mais atual, tem uma mistura na verdade, né? Uma mistura de ritmos bem variado aqui, né? Temos aqui Paula Fernandes, Sertanejo Universitário, Arocha, Seresta, Forró, Brega, Cristiano Neves, tem uma mistura de ritmos aqui, né? E para você adquirir essa pasta de ritmo é muito fácil, o nosso contato sempre está na descrição do vídeo, né? Então você entra em contato com a gente e você pode adquirir essa pasta de ritmo, ok? Então vamos à demonstração desses ritmos. Então, começando aqui a demonstração, tem o primeiro ritmo aqui que é o de Arocha, vou mostrar aqui. Música 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 E eu vou fazer uma demonstração aqui mostrando como que ele funciona em todos os tipos de teclado Yamaha Tá, começando aqui pelo S900 Música 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 E também vamos fazer a demonstração aqui nos 650 da Yamaha Música 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 Música